A nós aqui de novo falando sobre assalto galera, beleza? Falando sobre prevenção de assalto, não canso de falar sobre isso, vou falar sobre isso a minha vida toda Porque é a pior coisa do mundo ver a pessoa ser assaltada É a pior coisa do mundo você chegar e de repente você perder um carro, perder uma moto Essa pessoa, você deixa seu carro no estacionamento, vai lá, chega lá e não tem um carro mais Deixa seu carro na porta da sua casa e não tem um carro mais Uma coisa que você lutou tanto pra ter, você correu tanto atrás pra ter Você pediu tanto a Deus pra te dar um carro, te dar uma moto, te dar um bem material tão bacana Que é um meio de locomoção sensacional, o carro e a moto que resolve todos os seus problemas E de repente eles vão embora, assim, do nada Bom, muitas vezes é por causa de você mesmo, negligência Fica comigo nesse vídeo aqui galera, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário Dar dicas de vídeo pra eu poder fazer E se você gostar do vídeo, você pode compartilhar pra outra pessoa também assistir E quem sabe, agregar valor na vida de outras pessoas com esse vídeo Beleza pessoal? Fica comigo no vídeo aí, valeu! Galera, o índice de assalto hoje aumenta violentamente, escandalosamente, rápido demais Todo dia, toda hora, você vê gente sendo assaltado todo dia, toda hora A desigualdade social tá aí, massacrando com a sociedade Espremendo o pobre, cada vez mais pobre E as pessoas, muitas das vezes por necessidade, muitas das vezes por ser vergonhice Muitas das vezes porque a índole, mau caráter mesmo Vem de berço, não tem jeito, ela opita pelo mais fácil, né? Pelo supostamente mais fácil, tirar das pessoas que tem, não é isso? Mas, cabe a gente que tem alguma coisinha, que a gente luta pra ter alguma coisinha na vida Ser pessoas sérias, sábias, pra poder não cair mais nessas situações adversas, né? A gente pode prevenir, tem muita forma de você prevenir Você tem muito jeito que você pode fazer, muita coisa que você pode fazer Pra você prevenir um assalto Você não deixar levar seu carro e sua moto, beleza? Eu vou dar uma pincelada aqui, em 5 situações Porque a última, a sexta, é a que eu quero falar com você Beleza? Eu quero te dar 6 dicas Pra você não ser assaltado com sua moto e carro Mas eu já falei sobre algumas aqui em outros vídeos Então eu vou falar com você o seguinte Não lava seu carro na porta da sua casa O seu carro e sua moto na porta da sua casa Mas não pode, não pode Está aumentando muito o assalto em porta de casa Você lavando o seu carro, a sua moto na porta da sua casa Vem uma pessoa e leva seu carro Até leva lavado, se for o caso, né? Você vê quase acabando de lavar Então já foi época que você podia lavar com tranquilidade Seu carro ou a sua moto na porta da sua casa Eu não aconselho de você fazer isso mais Que você vai ser surpreendido uma hora pra outra dessa aí Beleza, pessoal? Quando você for levar alguém em qualquer lugar No consultório médico, ou entregar em algum lugar Ou parar em algum lugar Não fique dentro do carro esperando essa pessoa Não fique de jeito nenhum Você chega Presta atenção A pessoa sai do carro e você vai embora E dá uma volta Dez minutos depois Meia hora, uma hora que seja A pessoa te liga Olha, vem me pegar Aí você vai voltar e pega a pessoa Beleza? Carro ou moto Não fique dentro do carro mais esperando a pessoa Quando for parar o veículo Quando for parar o seu veículo Ou a sua moto É simples Pode ter gente te acompanhando Pode ter um ladrão já te acompanhando Esperando você parar Então um retrovisor Sempre você fica ligado no retrovisor Horizontal Do lado direito Do lado esquerdo E o horizontal dentro do carro Não tem ninguém atrás Não tem ninguém na frente Não tem suspeito algum No perímetro que você está parando Para o seu veículo Para a pessoa soltar do carro Ou a sua moto Mas fica ligado Chega ligado E sai ligado Beleza? Essa é a terceira dica Galera Se você tem um carro Se você tem a moto Você precisa Obrigatoriamente Se apertar um pouquinho E ter condições De pagar um seguro Porque se a pessoa Você perder 20 mil reais 30 mil reais Dependendo do carro 60 mil reais 70 mil reais E no avesso de novo Então você tem que ter o seguro Se você não tiver o seguro Do seu carro Você está marcando boveira Beleza pessoal? Então eu aconselho Você se apertar Hoje em dia tem seguradoras aí Super tops Que cobre tudo E te dá aí 10, 12 vezes para pagar Se for o caso Seguro hoje Não passa de 2 mil 3 mil reais Para um carro Para um carro de 70 Seguro dele E fica mais barato Então tenha um rastreador Do seu carro Essa é a quinta dica Beleza pessoal? Então eu já falei Não lavar o seu carro Na porta da sua casa Seu carro da sua moto Entendeu? Não esperar a pessoa Dentro do carro mais Não pode mais Isso não pode acontecer De jeito nenhum Quando for parar Presta atenção Para ver se não está sendo seguido Ou tem gente estranha No perímetro Esperando você Para te assaltar Tenha um seguro total Do seu carro Beleza? Você tem que ter Se você quer um carro Ou quer uma moto Nesse mundo maluco Que está aí fora Você tem que ter Um seguro total Tenha um rastreador Que vai te ajudar Até no seguro Do seu carro Para você ficar mais barato Beleza? Agora tem uma parada Muito bacana pessoal Tem um dispositivo Que o pessoal chama muito De pega ladrão Eu queria falar sobre isso Seguinte Existe um dispositivo Que você coloca No seu carro E que ele é combinado Com um chaveirozinho Que fica no seu bolso Você pode botar No seu bolso Isso é antigo Isso tem antigo Hoje Muita gente ainda Não sabe que existe Veja bem Quando você for assaltado Se é que você vai ser assaltado Mas se for assaltado Porventura Você deu um mole Aí um vacilo E seja assaltado É simples Esse chaveiro Fica no seu bolso Não fica no chaveiro Do carro Não pode ficar No chaveiro do carro Fica aqui no bolso Da camisa No bolso da calça Ou dentro da cueca Beleza? E esse dispositivozinho Fica no seu carro Quando a pessoa Leva seu carro 100 metros 100 metros pra frente 100 metros pra frente Quando o seu carro Se distancia de você Por causa desse chaveirozinho É uma tagzinha Uma tagzinha Parecida com essa aqui É uma tagzinha Parecida com essa aqui Isso aqui é de alarme De portão eletrônico Beleza? De fechadura elétrica Mas é uma tagzinha Parecida com essa Você vai colocar O dispositivo do carro Vai botar essa tag No bolso Todo dia Você vai botar No bolso Tá? O carro Quando distancia de você 100 metros Ou 200 metros Ele morre Ele corta a injeção Se for o carro a gasolina Corta a injeção de gasolina Ou de álcool Ele morre Ele para de funcionar O sistema elétrico dele Não funciona Onde o carro Parar na frente O cara vai ter que ir embora a pé Porque o carro Não funciona Beleza, pessoal? Se for o carro a diesel Corta a bomba injetora dele E não vai óleo diesel Para o motor Beleza, pessoal? Então, galera Eu não vou nem falar De alarme Que você tem que botar No seu carro De travas no volante Que você pode colocar Para o volante ficar bobo Existe uma trava Que você bota no volante Que o volante fica bobo Entendeu? E existe um outro sistema Que você bota no volante Também Que você tira o volante Você sai do carro E tira o volante E leva embora Então você vai parar Um carro no local Por exemplo Você sabe que tem muito perigo De índice de assalto Você parou o carro Você enfia uma trava no volante Você tira o volante E leva embora Ou você bota uma trava no volante Que ele fica bobo Ele fica bobo Ele fica indirigível E tem outro sistema Que você bota no volante Que ele trava Ele Você é mais antigo Trava o volante Lá no pedal de freio e embreagem Esses são os carros mais antigos Galera Dicas fáceis Dicas tranquilas Dicas conhecidas Dicas incansavelmente faladas por muitos Mas as pessoas preferem ser assaltadas Para tomarem as medidas cabíveis e legais Para evitar esse tipo de situação Esse tipo de sinistro Então eu te dei seis dicas Dei até mais Dei mais de dez dicas aqui Sobre prevenção de assalto A carro e a moto E esse dispositivo serve tanto para carro Como para moto Se a moto for assaltada E essa tagzinha Esse chaveiro estiver no seu bolso Sem método de você A moto desliga E nada faz ela pegar O bandido vai ficar a pé E aí dá tempo de você chegar E recolher a sua moto Ligar para a polícia Ligar para alguém Pedir ajuda a alguém E você recolher o seu bem Pessoal Muito bacana Estou muito feliz De poder dar essas dicas para vocês São dicas que a gente conhece Do dia a dia Mas que as pessoas esquecem Por negligência Por correria Por descuido E às vezes acaba perdendo um bem De bobeira Isso que a gente que não quer A gente está aqui para agregar valor Na vida das pessoas Beleza pessoal Compartilhe o vídeo Comenta aqui embaixo Dá dica de vídeo Se você quiser Se você gostou do vídeo Passa para alguém Manda para alguém Que você ajuda a gente A crescer o canal Se inscreve no canal Muito obrigado pela atenção de vocês Até agora Nesses dez minutos de vídeo E espero que vocês tenham gostado Vou deixar uma dica aqui Da nossa playlist Ou você pode acompanhar Nossa playlist Que a gente tem Sobre prevenção de assalto Beleza pessoal É uma grande preocupação Que eu tenho no meu coração Porque é muito triste Você lutar tanto na vida Para ter as coisas E de repente Vim uma pessoa E levar o que você Levou tanto tempo Com tanto sacrifício Para poder conquistar Forte abraço Beijo no coração Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Pessoal Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau